Oi gente, nós somos a dupla Taeme Tiago e a gente está aqui para convidar vocês para o show do Fernando Sorocaba dia 26 de julho aqui no Vaca Louca. É isso aí, um dos melhores shows do Brasil, Fernando Sorocaba dia 26 de julho no Vaca Louca, você não pode perder, hein? É isso aí, imperdível. Beijão, até mais. Rancho Vaca Louca apresenta Festival de Inverno, dia 26 de julho, Fernando e Sorocaba. É meu definido, meu tempo. Dia 27, Marcos Ibeluti. E a festa continua no dia 11 de agosto, Trio Bravana. Dia 18 de agosto, Chega Lotus. 24 de agosto, Munhoz e Mariano. Mais informações, acesse nosso site.